Olá amigos e amigas internautas, estamos dando sequência ao nosso curso básico do editor de vídeo PowerDirector. A versão deste editor é a versão 18 e hoje nós vamos falar de transições. Vamos ao tutorial. Bom, eu vou começar aproveitando essas miniaturas aqui, aliás, a maioria aqui são arquivos de imagem, né, para nós fazermos o nosso exercício e mostrar as transições para vocês. Vou pegar essa do balão aqui, a gente clica, arrasta aqui para a nossa linha do tempo, nossa linha de edição, né, eu estou, como eu expliquei para vocês, colocando aqui e balançando o mouse com o botão esquerdo apertado para direita e para esquerda, vocês vão aumentando a escala, né, que pode ser feito aqui mesmo, aqui também, com esse sinalzinho de mais aqui, tá vendo? Então, eu trouxe a primeira imagem, agora eu vou pegar uma segunda, não, isso daqui não é imagem, deixa eu ver essa daqui, Grassland, aí, coloquei a segunda imagem. Bom, temos várias observações a fazer aqui, antes de entrarmos diretamente em transições. A primeira imagem, vocês estão vendo aqui no monitor, está perfeita, preencheu o espaço da tela, porque o nosso projeto está marcado lá por padrão 16 por 9, né, então, está direitinho, bonitinho. Quando eu passo para a segunda imagem, vou arrastar aqui a argulha, vocês estão vendo que ela já está num formato, assim, mais panorâmica, de 3 por 2, uma coisa assim, que é um pouco diferente e fica essas duas faixas pretas. O PowerDirector é muito prático, vocês estão vendo esses pontinhos brancos aqui? Quando a gente clica na imagem aqui, na ilha de edição, ele já coloca esses pontinhos, porque você, com o mouse, se você pegar qualquer um deles aqui, eu, por exemplo, coloco aqui, arrasto com o botão esquerdo para baixo, olha, eu vou aumentando sem deformar a imagem, certo? Então, o que eu fiz? Eu coloquei a imagem, enquadrei, posso enquadrar até mais, vou dando zoom até com ela, né, mas aí já está bom. Agora sim, se eu clicar aqui fora para tirar essas marcas, Ah não, tem que clicar aqui fora na linha do tempo. Vocês estão vendo que agora as duas imagens, a primeira e a segunda, preenchem toda a tela. Eu estou até achando que a segunda não está preenchendo muito lá em cima. O que eu faço? Eu dou um clique aqui e torno a expandir um pouquinho lá para cima. Vocês viram que apareceu uma linha cor-de-rosa? Quando aparece essa linha cor-de-rosa é porque é o limite da tela. Então, agora eu tenho certeza que vai estar com a tela direitinho. Vou clicar aqui embaixo novamente. Agora sim. Muito bem. Outra coisa interessante é o seguinte. Colocando o ponteiro do mouse em cima da imagem, ela dá algumas informações do ponto de início, ponto de fim e a duração. O que interessa para nós é a duração. Três segundos. A outra também, três segundos. Por padrão, ela está com três segundos. Mas esse padrão é relativo, certo? Porque você faz um projeto e você estabelece quantos segundos você quer que cada imagem fique. Pode ser um valor fixo, como esse aí. Você pode alterar esse valor fixo ou você pode alterar o tamanho da imagem colocando aqui e quando o ponteiro vira desse jeito, você aperta o botão esquerdo, arrasta, você cortou a imagem. Se você arrastar para a direita, você aumentou o tempo da imagem. Aqui, por exemplo, ela está com quatro segundos e oito. Se eu voltar aqui, ela vai estar apenas com um segundo e onze. Entenderam? Mas, como que faz para eu estabelecer, por exemplo, se eu quisesse que as imagens tivessem apenas dois segundos? Todas elas, dois segundos. Então, nós vamos agora mostrar o baú de ferramentas. A gente vem aqui no menu Edit, aqui em cima, clica e vem em Preferências, Preferences. Já na segunda, segundo menu aqui, de cima para baixo, o Editing. Vocês clicam. Aqui vocês têm todas as durações estabelecidas por padrão. Os arquivos de imagem, três segundos. As transições que nós vamos trabalhar hoje, dois segundos. Os títulos, dez segundos. Os efeitos, dez segundos. E as legendas, dez segundos. Aí, você vem aqui e fala, não, eu vou colocar dois segundos para as minhas imagens. Opa. Pronto. É só dar o ok e ficaria com dois segundos. Eu não vou aceitar dois segundos. Vou deixar em três mesmo e vou explicar para vocês por quê. Nós não vamos mexer com transições? Quando você faz um projeto, você não vai usar transições? Tá. Qual o tempo da transição? Dois segundos. A transição, geralmente, ela fica no meio da emenda, entre uma imagem e a outra imagem. Ou um clipe e outro clipe. Então, ela vai roubar um segundo do clipe anterior e um segundo do clipe posterior. Porque um mais um, dois. Ela tem dois segundos, um para lá, um para cá, um para lá. Conclusão. A exposição da imagem ou do clipe vai ficar com meio segundo a menos. Então, ou três segundos lá, na realidade, a exposição vai ser de dois segundos e meio. Certo? Agora, se você quer... Aliás, eu falei errado, né? Eu me raciocinei como se a transição tivesse um segundo. A transição tendo dois segundos, ela vai roubar um segundo do anterior e um segundo do posterior. Então, a exposição de cada clipe seria de dois segundos apenas. Se vocês querem dois segundos apenas, então vai ficar com dois segundos apenas, deste jeito, usando a transição. Quando não tiver transição, a imagem vai ter três segundos. Entenderam? Então, vou dar ok aqui. E agora, só que eu alterei aqui. Veja bem. Aqui ficou com três. Aqui já ficou alterado. Eu vou deletar. Está selecionada. Aperto a tecla Delete e vou arrastá-la de novo. Ao arrastá-la de novo, ela vai trazer o tempo padrão novamente, que é o de três segundos. Correto? Mais alguns detalhes a respeito disso, a gente vai explicando depois. Olhem lá no monitor, que ela veio no formato original. Então, eu vou ter que novamente fazer essa mudança aqui para ficar enquadrando o enquadramento da tela, né? No formato 16 por 9. Então, vamos às transições. A sala de transições é essa daqui. Transition Loom ou apertando a tecla F8. Só por gozação, eu vou usar a tecla F8 do teclado. Beleza. Se vocês clicarem em All Content, o conteúdo todo, vocês têm 153 transições. Olha que loucura, né? Aqui misturou tudo. Mas é muito bom essa separação por categorias, né? Então, elas têm as favoritas, que eu não selecionei nenhuma para favoritas, que eu baixei da internet. Eu tenho essa daqui apenas, esse Clear Sky. Esses dois botões são para você baixar daquele site que eu falei, Director Zone, a zona do Director, né? Mas só funciona se você tiver uma conta, tiver feito um registro lá. Depois nós falaremos sobre isso. Então, aqui eu tenho essa transição. General. São transições gerais. Então, o embaçamento aqui, né? Desfoque, caixa, box. Se você coloca o botão do mouse, já mostra o efeito. E se você clica, o efeito fica aqui no monitor, tá vendo? Para você ver como é que é. De A para B, quer dizer, do clipe anterior para o clipe posterior. O cross, né? O cross, né? Que é o desfoque. O fade, que é a fusão, né? O fade é a fusão, né? Aqui é no efeito. Não sei por que tem um ícone que não tem efeito, né? Não precisa. Essa é de rotação. Muito legal, né? Tem essa daqui de wipe. Mas vamos começar a experimentar. Digamos que eu queira usar esse wiped soft. Então, vamos voltar aqui na nossa linha do tempo. Eu vou rodar esse finalzinho e passar para a seguinte. Isso é a passagem que a gente fala seco, sem transição. Agora eu clico no wiped soft, arrasto aqui e ela pega, ela não pegou metade. Ela pegou praticamente toda a parte da esquerda e comeu uma grande parte do clipe da direita, da imagem da direita. Por quê? Porque se eu der dois clipes em cima da transição, vocês vão ver aqui na tela, aqui em cima, os ajustes da transição. Você pode considerar a cruzada, que é essa daqui. Olha lá, cliquei, agora ela ficou. Metade para um lado e metade para o outro. Ou então, overlap. Overlap é de A para B. Cruza o A com o B, certo? O tempo de duração também, você pode variar por aqui. O padrão é dois segundos, mas numa determinada, você pode querer mudar para um. Em um determinado momento da sua edição, certo? Eu vou deixar no cross. Então, ok, né? Não precisa dar ok, é só fechar aqui no x, que ela já fica no cross. Vamos ver como é que ficou. Eu vou, para rodar o nosso clipe, né? Nossa edição. Sempre temos que clicar em Move. Porque senão, ele não reproduz tudo. Ele reproduz só o último trechinho onde eu mexi. Então, eu tenho que clicar sempre em Move e apertar o Stop. Quando eu faço isso, a agulha vai lá para o início. Agora, eu aperto a barra de espaço, ou eu clico aqui, né? Play. E nós temos o nosso produto pronto. Viram? Foi uma transição suave. Agora, nós vamos brincar um pouquinho. Vou colocar o Blur aqui. É só arrastar aqui para cima. Anula o efeito da anterior e passa a funcionar esse efeito. Como eu não cliquei em Move, deixei em Clip, ele vai mostrar só a passagem, tá? Ele foi até o fim da outra. Muito bem. Vamos ver agora o Fade, que é uma das mais usadas. Em muitos editores, eles chamam isso de Dissolve. Dissolver a imagem. Ou fusão. Vamos clicar. Faz a fusão de uma imagem com a outra. Temos essa daqui, por exemplo, que é o Wipe Clock. Quando você quer, na passagem de um clipe ou outro, indicar que o tempo se passou. Que passou o tempo, né? Então, vamos ver. Clicando aqui em Play. Certo? Além dessas 12, nós temos 33 especiais. São efeitos mais sofisticados. Vocês estão vendo aí? Essa do aviãozinho. Essa daqui é de um vidro quebrando. Coração. Burning. Pegando fogo, né? Queimando o clipe, né? Vou passar essa daqui pra cá pra gente ter a ideia de que, de repente, não passar de uma imagem pra outra, uma queima a outra. Vamos ver. Mas que beleza. Aliás, as transições do Power Direct são maravilhosas. Vocês podem se divertir à vontade. Esse glare também dá um efeito muito interessante. E uma coisa que eu tenho que dizer, obrigatoriamente, pra qualquer pessoa que vai mexer com edição de vídeo, é que a maioria das transições que você utiliza em qualquer editor, elas só ficam realmente muito legais se vierem acompanhadas de um efeito sonoro. Então, mais pra frente, quando nós entrarmos na área de som, nós vamos, então, colocar efeitos sonoros das nossas transições. Esse filme-clipe aqui também é interessante. Vejam. Está fazendo uma reportagem, por exemplo, é interessante. Temos essa daqui, que diz aqui, pelo título, que são semelhantes aos efeitos tridimensionais, né? Então, tem isso daí, essa daqui, olha que legal, essa passagem aqui, né? A primeira, ele faz o giro da primeira imagem pra segunda. Muito bacana. E vocês estão vendo essas transições com dois segundos. Se vocês quiserem ver com um segundo, dá dois cliques aqui, opa, dois, é, eu cliquei errado, né? Tem que clicar na transição. Dá dois cliques na transição, ele até mostra aqui, e vocês mudam aqui pra um. É só clicar aqui e digitar 01. Não digitou. Vou digitar de novo, 01. Aí, agora. Só fechar, na hora de fechar, ele já aceita. Já viram como diminuiu bem? Agora, vejam o efeito com um segundo apenas. Bem mais rápido, né? Metade da velocidade. Bem, além dessas, né? Que vocês estão vendo ali, olha. Tem essa outra aqui também. Quantas, não, gente? Olha. Que legal, essa. Tem essa de efeito alfa, com efeitos bem sofisticados. Muito sofisticados. Tem esse efeito de blocos, né? Uma dissolve, a outra. Este flocos aqui também é interessante. Vai recompondo o segundo clipe. Tem os geométricos. Maravilhosos as transições geométricas. Tem os spins, né? Que giram. Giram as imagens. Essa daqui, por exemplo, parece aquele... Aquelas portas de saluns dos filmes de faroeste, né? Tem os stripes. Os stripes aqui. Não, estou no espinho ainda. Stripe. Olha isso. São as cortinas, né? Que abrem e fecham na vertical, na horizontal. E depois tem duas transições de áudio. Que eu não vou mostrar agora, mas é fusão de áudio, né? E tem também esse Prodete, que é uma gentileza, é um bônus que o Power Director versão 18 deu, que é uma empresa chamada Prodete, que oferece várias transições editáveis. Você põe a transição e tem que editá-la segundo um programa, que é o programa do Prodete, que está embutido dentro do Power Director. E para finalizar essa nossa aula sobre transições, eu quero pegar aqui dois clipes de vídeo, né? para mostrar em movimento, a cena em movimento, como transição. Então eu vou arrastar essa primeira para cá, que é uma cena 300... Ah, eu arrastei um vídeo de 360 graus. Vamos ver se ele aceita rodar em 360 graus. Bom, o que seja. Isso daí não importa. Aqui também, vocês estão vendo que o vídeo não está preenchendo a tela. Podem deixar assim, se vocês acham estiloso, ou podem preencher a tela. Então, estou rodando o vídeo em 360 graus. E um outro vídeo, que é uma filmagem de praia, né? Esse já está no formato certo. Ele está... Aqui está com música. Não, aqui não tem nada. Não tem música. Não tem nada. E aqui tem esse chiado, esse vídeo de praia. Eu vou clicar aqui e quando o mouse fica nessa setinha, eu arrasto para baixo. Arrastando para baixo de tudo, eu tiro o som. Não interessa o som para nós. Então aqui é a divisa entre uma... entre um clipe e o outro, né? Esse primeiro clipe, opa, tem 6 minutos e 24... 6 segundos e 24. Esse tem 18 segundos, né? Mas não nos importa isso. O que importa é apenas a cena em si. Nós só vamos rodar um trechinho aqui para ver a transição. Então vamos lá na sala de transições. Vamos escolher qualquer coisa aí, geométric. Vamos pegar esse primeiro fade aqui, arrastar. Ele está sempre caindo para esse padrão. e eu gostaria que ele caísse sempre no meio, que eu prefiro, é a minha preferência pessoal. Então, eu vou no Edit, vou aqui em Preferences e vou ver na guia, na aba Edit, se eu tenho se eu tenho como alterar esse padrão. Vamos ver aqui nas transições. Transições, customais, senão aqui são as teclas. Tipo de transição, crossfade e comportamento da transição. Aqui é o seguinte, o crossfade é aquele que eu falei para vocês que é o dissolve. Então, ele tem como transição padrão o dissolve. Mas, isso não nos importa. O que importa é o comportamento da transição. Ela está no overlap, e eu quero no cross. O cross significa metade para um lado, metade para o outro. Ok? Agora, sim, eu vou até cancelar e vou testar arrastando de novo. Ela vai cair no centro. Certo? Então, ficou metade para cá e metade para lá. Vamos rodar. Para vocês sentirem, eu vou colocar o ponteiro um pouquinho antes. maravilhoso. Os efeitos são maravilhosos. Mais um aqui. Gosto muito dessa outra aqui, sabe? É isso, minha gente. Gostaram? Entenderam? Qualquer dúvida, escrevam para mim aí no nosso canal, né, do YouTube, da playlist que vocês estão vendo de tutoriais. Eu estou escrevendo bem aí que é, destacando, que é o curso de Power Director e estou à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. E não percam a terceira aula do nosso curso básico de Power Director. Grato pela sua atenção, pela sua audiência e até lá, pessoal. Tchau mesmo. Próximo. 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 Próximo.